Olá, você que está ligado no Aquinoticias.com, vamos estrear hoje o quadro Fala Doutor. Conosco, doutora Karina Caça, benvenuti, nutróloga. Tudo bem, doutora? Vamos falar um pouquinho para você que quer ficar em forma, cuidar da saúde, principalmente nas festas de final de ano, com certeza alguém vai comer um pouquinho mais. E os cuidados que tem antes, durante e depois. E também o verão que está chegando aí. Doutora, vamos começar falando primeiro, festas de final de ano. Dá para a gente prevenir um mal-estar, uma azia, uma indisposição. Geralmente o pessoal passa do limite, come um pouquinho mais. Sim, sim. As festividades agora estão começando mais cedo. Geralmente a partir do mês de novembro as pessoas já têm encontros de festividade de fim de ano. E a alimentação, nesses períodos, ela é normalmente exagerada. Pode acabar com uma dieta, pode acabar com uma educação alimentar que a pessoa está fazendo. Pode até estragar o projeto verão. As pessoas se preparam para o verão e começam a ir nessas festividades e exagerar. Isso não é legal. O ideal seria o quê? Ter um alto controle, organizar bem o que vai comer, diminuir a quantidade. Qual seria uma dica? Uma dica legal é, toda vez que você for a um evento, primeiro fazer uma refeição saudável em casa, para não chegar com muita fome. Com fome. Não chegar sem afoito, procurando comida. E aí optar realmente pelos alimentos mais saudáveis. Se puder, comer mais salada, mais frutas, suco sem açúcar. E realmente tentar não exagerar nas frituras, nas comidas muito condimentadas. Um limite também na bebida alcoólica, né? Ah, com certeza. Com certeza. Isso também prejudica um pouco o metabolismo, prejudica a digestão. Prejudica e ataca o estômago, ataca o fígado. Então as pessoas se sentem muito mal no dia seguinte. Doutora, eu não ouvi essa recomendação, passei do ponto, comi demais, estou passando mal no dia seguinte. O que eu faço? Qual a primeira recomendação do dia? Hidratação. Muita hidratação. Sucos logo de manhã. Existem os famosos sucos detox. Eles são interessantes, você misturar gengibre, laranja, limão, hortelã, abacaxi, um suco bem variado. E passar o dia todo se hidratando mais e a comida mais leve. Lembrando, gente, que nada de ficar procurando só na internet não. É um procuro, é um profissional da área de saúde, né? Que vai te orientar. Cada caso é um caso, né? O que serve para um, não serve para outro. Sim. Doutora, o verão chegando também, todo mundo querendo ficar de bem com o espelho, feliz com a imagem que está vendo ali, mas acabou no ano, né, deixando de fazer rigorosamente. Uma dieta, um exercício físico, dá para recuperar o tempo perdido agora? Igual todo mundo corre para a academia e quer perder 10, 15 quilos, isso existe? É, assim, não. Você intensificar um pouco o exercício, um pouco a dieta, isso é normal. Todo mundo tem uma tendência a fazer isso, porque no verão você usa o biquíni, a sunga, vai para a praia, vai expor mais o corpo, as roupas são mais leves, então existe esse interesse. Mas, assim, dietas muito radicais, exercícios muito vigorosos, isso gera um estresse muito grande no organismo. O correto é o ano todo a pessoa seguir com a ajuda de um profissional, principalmente com a ajuda, né, do educador físico, do nutricionista ou do nutrólogo, uma dieta correta o ano todo, exercício regular, isso aí que seria legal. Bom, já estamos praticamente com o verão chegando aí, todo mundo já pensando em migrar para a praia, todo mundo querendo praia, sol, dica de hidratação, ela é, assim, imutável, vale para todas as idades, todo mundo? Sim, a hidratação, principalmente na infância e nos idosos, ela é mais séria ainda, né, mas para todas as pessoas, o verão é uma época que a gente sua, transpira bastante, então o risco de você desidratar é muito grande. A hidratação, ela, nessa época do ano, ela tem que ser intensificada, sabe? Não só a água, você pode tomar bebidas isotônicas, os sucos também, água de coco na praia. Agora, essas bebidas isotônicas sem muito exagero também, né, não resolve tudo não, doutora, resolve? Não, não, a água, a água já resolve muita coisa. A água em si, a água mineral de preferência? Mineral, com certeza. Água de coco? Água de coco é bem legal. Sim, é uma bebida gostosa, né, geladinha na praia, evitar comprar em lugares suspeitos, né, tentar procurar um lugar mais limpo para fazer uso dessas bebidas. Doutora, infelizmente o tempo está chegando ao final, mas dá tempo de fazer quatro perguntinhas muito básicas. Comida na praia, hein, o que evitar? Olha, se for comprar na praia é complicado. Melhor levar? Melhor levar. Faz em casa, com higiene certinho. Exato, e assim, uma bolsa térmica, você pode levar fruta, você pode levar algum sanduíche natural, de preferência feito em casa. Maionese caseira? A maionese não é um alimento legal, é muito bom, principalmente no sol, né? É, então, deteriora muito rápido. Doutora, virei atleta, a partir de agora eu corro, ando de bicicleta, faço escalada, faço tudo, está valendo? Nunca fiz nada? Não, você não pode virar um atleta do nada, né? Puxa vida, eu estava pensando em fazer isso, doutora. Não, não pode. Tem que ter uma preparação. Tem que ter, a gente tem casos de pessoas que exageram e aí passam mal, muitas vezes vão parar no hospital por causa desses exageros. Bom, claro que isso é uma brincadeira, né? Se eu for fazer algum exercício, vou procurar orientação médica. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Você vai estar estreando esse quadro Fala Doutor, uma parceria do AquiNoticias.com com a Unimed Sul Capixaba. Muito obrigado e sucesso para você. Obrigada. Tá bom? E vocês, ó, fiquem ligados aqui a qualquer momento, tem novidade em vídeo, em texto, em áudio. Olha aqui, é uma plataforma multimídia. AquiNoticias.com E aí E aí E aí E aí Obrigado.